Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha pela primeira vez o dono do Paris Saint-Germain, o Nacelic Life, falou como está sendo o clube sem o Neymar. Craque! Gêmeo! Você é demais! Mano, aparentemente, né, bateu a saudade aí no Nacelic Life de ter o Neymar em seu time, né? Um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo, mano. E pela primeira vez aí, né, ele impressionou o mundo, chocou o mundo ao falar, né? Pela primeira vez da saída de Neymar do Paris Saint-Germain e como está sendo o clube sem ele, né? Ele disse em entrevista coletiva, é inevitavelmente difícil dizer adeus a uma lenda do clube, que Neymar será para sempre, disse Nacelic Life, presidente e CEO do Paris Saint-Germain. Jamais esquecerei o dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain, nem o que lhe trouxe, né? Nem o que lhe trouxe ao nosso clube e ao nosso projeto nos últimos seis anos. Vivemos momentos extraordinários e Neymar sempre fará parte da nossa história. Gostaria de agradecer a ele e a sua família. Desejamos a Neymar o melhor para o futuro e sua próxima aventura, né? Que agora está sendo na Arábia Saudita, né? É isso, uma declaração meio que amigável aí do presidente do Paris Saint-Germain, né? Em nenhum momento ele fechou as portas aí para uma, quem sabe, uma possível volta, né? Que hoje é praticamente impossível do Neymar ao Paris Saint-Germain, né? Agradeceu pelo tempo que ele esteve no clube, né? E por tudo aí que ele levou ao PSG, né? Mídia e tudo, mano. Títulos conquistados. O Neymar mudou a história do Paris Saint-Germain. Mídia e tudo, mano.